É, meu filho, não é fácil não, hein? E aí, preparado para criar um efeito de transparência bem profissional? O trabalho que você fizer aqui, você pode aplicar em chinelo, caneca, azulejo, long drink, não importa. Até mesmo na área gráfica, se o seu cliente pedir um background, se você quiser fazer para um cartão de visita, se ele trabalha com uma plotter e não sabe fazer a arte, você pode fazer banners, você pode fazer uma arte para um outdoor, não importa a aplicação, pode até fazer para o Facebook, ou se você quiser mandar alguma coisa para o WhatsApp para alguém, você entendeu? Você pode fazer artes incríveis utilizando a ferramenta transparência interativa. E aí, o que eu fiz? Eu entrei lá no Google e digitei Liga da Justiça e peguei essas duas imagens. É interessante você saber que se você trabalhar com duas imagens com o mesmo tom, vai ficar muito mais profissional. Como assim, querido maravilhoso professor? Se você está pegando uma arte que tem uma cor clara, então, sempre trabalhe a segunda também, a segunda imagem, na verdade, com a cor clara. Se você pegou uma foto escura, trabalhe a segunda imagem com a foto escura. Eu nunca trabalhei com as duas assim, diferente, uma escura e outra clara, está certo? De repente, você pode fazer e mandar aqui para o titio para que eu possa avaliar, beleza? Então, aqui, praticamente, estou com duas imagens claras, aí você fala, pô, aqui, mas aqui está escuro. O que importa aqui é essa parte aqui, o dos personagens, está certo? Bom também. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a ferramenta transparência interativa, vou clicar aqui de cima para baixo, clica e arrasta. E aí, eu vou fazer aqui na outra imagem, seleciona, ferramenta transparência interativa, de baixo para cima. Bom também. Qualquer jeito aqui. E aí, a gente vai começar a brincadeira. Eu vou fazer aqui a fusão entre eles dois, e você vai falar, nossa, professor, está muito claro. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta zoom, sempre trabalhe no zoom, para que você possa verificar. Pelo menos, já fez aqui a fusão. Agora, a gente vai começar a mexer, vai começar a brincadeira, está certo? Eu vou selecionar aqui o super-homem, que ele está em destaque, né? E aí, eu vou selecionar a ferramenta transparência interativa e vou mexer aqui um pouquinho, ó. E aí, eu vou descer aqui para ficar mais escuro. Isso, mais ou menos aqui assim, ó. Desço mais. E aí, eu vou selecionar aqui, vou pegar a imagem de baixo e vou na ferramenta transparência interativa. E vou mexer aqui também. E aí, eu começo a brincar aqui, ó. Você começa a brincar para fazer a fusão. Perceba que aqui já apareceu o risco, né? Então, eu vou dar Ctrl-Z, Ctrl-Z, que aqui já ficou melhor. Então, se eu aumentar muito aqui, já dá lambança, né? Então, a princípio aqui, está bem interessante. Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa imagem, eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou ordenar para trás da página. Já vai dar um aspecto melhor, tirando aquele risco. Aí, você fala assim, poxa, professor, ainda parece que está um pouquinho, né? Digamos assim, esfumaçado. Aí, o que acontece? Como você mexeu na transparência, você pode mexer na imagem também para você ir fazendo a fusão. Vamos supor que eu queira deixar mais ou menos aqui assim, ó. Essa imagem aqui, ela está menor, então, eu vou aumentar aqui assim. Isso. Olha, você pode fazer isso aqui, tá certo? Ó, aqui eu já criei a minha fusão, bem básico, tá certo? Já fica diferente aí dos trabalhos que você vê da concorrência. Porque se o cliente falasse assim, poxa, eu queria fazer um azulejo, eu queria fazer uma camisa da Liga da Justiça. Aí, você vai lá, pega só uma imagem, coloca um nome embaixo, fica horrível, cara. Então, se você começar a mesclar aqui o seu conhecimento, como eu já falei para você, utilizando, por exemplo, a ferramenta Transparência Interativa, com várias imagens, você vai criar aqui efeitos incríveis, certo? Então, para ficar melhor, para a gente entender aqui a ferramenta, eu vou tentar trabalhar melhor ela aqui. Eu vou selecionar aqui o Superman e vou vir aqui na Transparência Interativa. Aqui está o modo de mesclagem normal. Eu vou selecionar aqui multiplicar, acredito que vai ficar melhor, multiplicar. Olha, para mim já ficou mais interessante, já até deu uma escurecida. Se eu quiser, eu posso mexer aqui, só que aí eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vou na ferramenta, você tem que ir mexendo aqui, ó. Aqui já está legal, aí você mexe aqui, você vai criando aqui a fusão, tá certo? Bem bacana, olha só que show de bola. Bem interessante. O que eu vou fazer, cara? Vamos imaginar que eu queira fazer um azulejo. O azulejo tem dois tamanhos, na verdade tem vários tamanhos, mas o padrão é 15 por 15 e 20 por 20. Então, eu vou fazer um retângulo aqui de qualquer tamanho, vou selecionar a ferramenta de seleção, deixa eu ver se aqui está em centímetros, seleciona ele, e aí eu vou fazer aqui um azulejo de 15 por 15, só que eu não posso colocar 15 por 15, eu vou colocar 15,5, e aí eu vou colocar 15,5, e pressiona Enter. Sempre faça um pouquinho maior, o que a gente chama de sangria, senão você não consegue posicionar o azulejo depois em cima do seu papel resinado. O que eu vou fazer? Vou selecionar, e vou vir aqui, efeito, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Vai ficar essa setinha, e aí eu clico aqui dentro. Vou selecionar, vou dar um zoom, vou clicar aqui, e vou segurar a tecla Ctrl, e vou dar um clique apenas, para que eu possa fazer a edição aqui do Power Clip. Vou selecionar tudo, vou segurar a tecla Shift, e vou diminuir. Estou fazendo tudo o que você já aprendeu aqui, tá? Para fazer o enquadramento aqui, ó. Prontinho. Segura a tecla Ctrl, e sai do Power Clip, clicando aqui na parte branca. Pronto. Só que tem um contorno. Clica com o lado direito do mouse aqui no X. Olha só, você tem aqui o seu azulejo, uma arte totalmente diferenciada do que a gente vê aí no mercado de trabalho. Fala a verdade, não é bem bacana? E aí a gente pode melhorar isso aqui com outras técnicas. Por exemplo, colocar a terceira imagem. Então, vou selecionar aqui o Google. Deixa eu ir lá em cima, e vou digitar aqui, The Flash. Bom também. Vou pegar esse aqui, ó. Vou clicar com o lado direito, copiar a imagem, ou você pode salvar. E vou dar um Ctrl V aqui. A imagem acho que vai ficar grande, porque ela está em alta resolução. Vem aqui nessa alça, segura a tecla Shift, que diminui proporcional de todos os lados, ó. E vou trazer aqui o The Flash para cá. Aumenta. Aqui certinho, o mesmo tamanho. Vou dar um zoom para que fique melhor a visualização. Muito bem. E aí eu vou pegar aqui, seleciono o The Flash. Olha só que bacana, pessoal. Vai utilizando aqui os recursos para que você possa fazer um efeito profissional. Vou selecionar a ferramenta de transparência. Vou clicar e arrastar. Só de eu fazer aqui, já vai dar um aspecto totalmente diferente. Então, olha só. Estou mesclando aqui o The Flash, exatamente com o restante das imagens. Eu posso deixar aqui mais fraquinho. Posso aumentar aqui, que ficou um pouquinho escuro aqui o Superman. E faço essa mesclagem. E aí eu posso mexer aqui novamente, né? Vou vir aqui em normal, vou multiplicar. Já faz uma fusão mais interessante. Eu posso vir aqui em dividir. Não ficou legal. Eu posso vir aqui em texturizar. Interessante. Vou em sobrepor. Olha só em sobrepor. Até fica mais interessante também. Ah, mas não está aparecendo o The Flash. Não tem importância, cara. É só um efeito. Só você está mesclando. Você pode, de repente, mexer aqui. Deixar o sobrepor. E aí você tira aqui, aumentando aqui a transparência. Aqui fica mais claro. Aqui vai escurecendo. Se você quiser, você pode trazer aqui também. Como você achar melhor. E aí você pode mexer na bolinha, que também é a direção. Você pode fazer isso aqui. Vai de gosto mesmo. Vamos deixar mais ou menos aqui assim. Vou sair aqui do zoom. Prontinho, cara. Está aqui o meu efeito. Olha só que bacana. Fala a verdade. Não está diferente? Bem interessante, né? E aí o que você faz? Seleciona. E vem aqui. Organizar. Grupo. Agrupar. Prontinho. Aí é só você mandar imprimir. Liga a sua impressora. Tem que ser uma impressora da Epson. Para quem trabalha com sublimação. E se você trabalha com gráfica rápida. Pode ser qualquer impressora. Pode ser HP, Keno, Lexmark, Epson. Desde que você trabalhe com uma tinta corante ou pigmentada. Aí você pode fazer a impressão de um cartão de visita. Você pode fazer a impressão de um papel fotográfico. Não importa, está certo? Só que aqui nesse caso a gente fez uma arte simulando aqui um azulejo. Ok? Um azulejo. 15 por 15. A gente colocou 15,5 por 15,5. E aí é só você imprimir e depois fazer a sublimação. Beleza? Então, eu quero que você faça exatamente aí a sua fusão. Escolha a imagem que você achar melhor. Não importa se você vai fazer uma caneca. Se você quiser fazer uma caneca, você faz aí um retângulo. E coloca, por exemplo, 20 por 9,5. 9,5. Prontinho. Aí você faz a arte aqui para a caneca com essa fusão de imagem. Ou se você quiser fazer para a camisa. Não importa. Eu quero a sua arte e você envia lá no comercial. Arroba comunidadeweb.com.br. Beleza? Estou esperando aí a sua fusão de imagens. Bom também. Então, eu acho que eu tenho um retângulo de imagem. E vou fazer uma câmera. O que eu acho que eu tenho um retângulo.